Boa tarde a todos. Mais uma vez, a OCT dá contas aos parceiros sociais e aos cidadãos daquilo que têm dado a fazer, neste caso, na campanha das máquinas, de segurança na utilização dos equipamentos e máquinas, uma campanha muito bem sucedida e que, obviamente, a celebração, o encerramento é mais uma vez o início de um futuro a trabalhar na temática com maior responsabilidade, que conhecemos e, portanto, temos essa obrigação de responsabilidade. E, também, como já é tradição, e reconhecendo isso a responsabilidade e a responsabilização, e que isso falou várias vezes no recémico painel anterior, temos cá para partilhar as experiências do assunto e o contributo que dão para a diminuição da sinistralidade laboral, nomeadamente a utilização dos equipamentos e máquinas, os parceiros sociais. e, portanto, temos aqui representado pela CGTP pelo Sr. Dr. José Matos, que está aqui já na minha direita. Temos também, pela CGTP, o Sr. Dr. Jorge, que eu penso que pronunciei aceitavelmente, casulo, 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 tinha que haver aqui um erro, eu e as línguas, às vezes, apesar de ser uma apaixonada pelo italiano, mas, de franca mesmo, estou desculpada, muito obrigada. Tenho, pois, aqui à minha esquerda, a Sra. Engenheira Vânia Cruz, representante da CGTP, e tenho, representante da CIP, o Sr. Engenheiro Elebrano Vasconcelos. Eu ia passar a falar, já muito rapidamente, ao Sr. Dr. José Matos e agradeceria que tivesse em conta o tempo disponível, cerca de sete, dez minutos. Vamos selecionar aquele que é muito importante e passar a nossa mensagem. Obrigada. Muito boa tarde a todos, muito obrigado por os convidarem, a Conferência de Serviço de Portugal a estarem aqui presentes. Quem devia aqui estar era o Presidente da Confederação, portanto, como isto se realizou no Porto, foi mais difícil ele estar aqui presente, pedi-me para o representar, de maneira que eu vou dizer aquilo que me foi emendado. É relativamente simples, não me vou, não é? Se falassem sobre isso, provavelmente teria que me chamar a atenção, assim, são quatro páginas, transmitem a posição da Conferência de Serviços de Portugal sobre este assunto, portanto julgo que vou cumprir o tempo e ainda vai superar alguma coisa. O Presidente da Confederação da Conferência de Serviços de Portugal, gostava, primeiro de tudo, de felicitar à Autoridade pelas condições de trabalho, enquanto entidade encontradora desta iniciativa, que teve início em janeiro de 2015 e que terminou neste mês de abril, e que voltou com o envolvimento dos diversos parceiros sociais. A primeira coisa que nos vale a referir é a importância da realização deste tipo de campanhas, que tal esta como outras iniciativas, permitem trabalhar aos parceiros sociais com a ACP de uma forma mais estruturada na área de informação, sensibilização e, especificamente, da prevenção. Na área da prevenção, tem uma grande importância para a Conferência de Serviços de Portugal e considera-se mesmo que este é fundamental para o reforço da segurança e da saúde do trabalho. O desenvolvimento de uma verdadeira cultura de prevenção em matéria de segurança e saúde do trabalho traz vantagens para todos, para as empresas, nomeadamente em termos de em termos de produção de diagnóstico, aumento da produtividade dos trabalhadores, gestão de risco, entre outros. Em segundo lugar, as campanhas têm a vantagem não só de envolver os parceiros sociais, como permitem envolver as associações regionais e setoriais, e o que garante uma maior efetividade de todas estas iniciativas. Relativamente a esta campanha, gostaria de deixar umas breves notas que, de alguma forma, podem assumir a opinião da Conferência de Comércio de Serviços sobre esta iniciativa. A intenção era apresentar uma reflexão mais aprofundada sobre os resultados da campanha, o que não foi possível para nós, uma vez que não pudemos obter informação em tempo útil para fazer esse balanço aqui nesta sessão de encerramento. Começando por explicar os pressupostos que a Confederação do Comércio aceitou para esta campanha, iria referir que, primeiro, ao tratar-se de uma campanha de prevenção, o que tem para a Confederação do Comércio de Serviços de Portugal uma grande importância, já que a considera fundamental para o reforço da segurança em seu trabalho. Segundo, porque esta campanha resulta de um acordo de partido e, por isso, pode dar resposta a diferentes tipos de interesses. Perceio porque envolve, como aqui já disse, estruturas empresariais diversas, mas também as sindicais, o que, em nossa opinião, estruturas essas que estão mais próximas às empresas, conhecem melhor as suas necessidades e também os eventuais constrangimentos que possam afetar essas mesmas empresas. Dirigir-se a empresas, abordando um tema considerado muito importante e grande oportunidade por estas, pelas necessidades que envolvem o manuseamento de máquinas e equipamento de trabalhos. Por outro lado, ser uma campanha de âmbito nacional e incluir a realização de iniciativas, mundialmente seminários, workshops e diversos pontos do país. Ser transversal a um conjunto de setores, o que tem um efeito multiplicador importante. Finalmente, estar assegurada a separação da atuação entre aquela que é a função expectativa e a vertente de intervenção, com o que a confederação, ao longo dos tempos, sempre tem reivindicado relativamente a estas campanhas. Relativamente ao conjunto de iniciativas que foram realizadas, como é de dizer o seguinte. Relativamente aos instrumentos de informação, nomeadamente os cartazes, as folhas e etc. A confederação do governo de serviços considera que foram bem conseguidos. Ao transmitir informação, que utiliza a linguagem simples, clara e amplativa, sobre as questões mais importantes na utilização das máquinas e equipamentos de trabalho, dirigidos aos setores contemplados nesta campanha. Foram ainda divulgados instrumentos de informação setoriais, alguns deles editados há mais tempo e destinados ao setor agroflorestal, durante o período em que mudou esta campanha. No que diz respeito às ações de sensibilização previstas e civilizadas, da análise a um quadro que nos foi disponibilizado, cuja conta é o próprio site da ACT, foram realizados vários workshops, seminários, centrados especificamente em temas que têm a ver com o setor agrícola, da construção, os transportes. Para a confederação do comércio, poderia também ter a vivo, e não terá havido uma abordagem, tratar-se devidamente as especificidades da atividade de armazenagem dos armazéns, que é a área que, no seu conjunto, representa uma maior importância para esta confederação, uma vez que o comércio e serviços utilizam fundamentalmente equipamentos na área da armazenagem. A confederação do comércio e serviços considera também importante a elaboração de fichas de segurança, destacando aquela que tem a ver com o empreendedor de garfos, pela importância que tem para o setor da armazenagem. Podemos também evidenciar a lista de verificação como instrumento de diagnóstico de recolha de informação, considerando que devia talvez ter sido incluída uma legendagem para as siglas que se observam nesta lista para facilitar a sua compreensão, bem como a redução de classificações e os níveis para os resultados que se obtêm das vertentes que são o objeto de avaliação. Globalmente, em termos qualitativos, a confederação considera que esta campanha foi importante, havendo, no entanto, que reforçaram alguns domínios em campanhas seguras, designadamente por garantir o envolvimento de um maior número de empresas. No entanto, o objetivo principal da campanha, que era a redução do número de acidentes de trabalho nas sociedades com o produzimento de máquinas e equipamentos de trabalho, só se conseguirá, efetivamente, aferir no médio prazo. Para a CCP, o que realmente interessa saber é se os acidentes de trabalho, mortais e não mortais, nos setores que representamos, o comércio e os serviços, apresentarão no futuro um registro crescente, bem como as consequências que deles provém a partir do período em que se realizaram as ações de socialização, de divulgação, de informação e de formação, sendo do interesse da CCP participar nos trabalhos que se querem realizar em torno desta avaliação. Não estando, ou não estava, pelo menos até à data em que foi possível fazer esta avaliação, de alguma informação estatística mais atualizada. Para nós, deverão ser tidos como referência aos dados que foram considerados como pressupostos desta campanha, nomeadamente os do Gabinete de Estratégia e Estudos de 2005 ou de 2012. Eu julgo que já foram divulgados, portanto, em 2013, mas não vieram a tempo de ser como nós considerados. De uma breve análise a estes dados, importa realçar o seguinte e que tem sentido para futuro. 40% do total de acidentes mortais estiveram relacionados com a utilização de máquinas e equipamentos de trabalho. E isto é importante. 74% destes acidentes aconteceram em pequenas e grandes empresas. presumindo-se que os restantes 26% tiveram lugar em não PMS, o que não deixa de ser curioso e interessante, já que aquelas que não são PMS são em muitíssimo menor número e são, como sabemos, empresas que, em princípio, estão melhor a que se chamas e que investem muito mais na habilitação dos seus trabalhadores, no mínimo de utilização de máquinas e equipamentos de trabalho. Portanto, há, digamos, uma certa despropulsão se considerarmos que aquelas que não são PMS são, de facto, uma minoria de empresas e têm 26% dos acidentes mortais. Que são apenas destacadas as percentagens dos acidentes mortais que aconteceram em alguns centros, e julgamos nós que podiam ser todas elas evidenciadas. Que o total das percentagens relativas às variáveis apresentadas, relacionadas com as causas e circunstâncias que motivaram os acidentes de trabalho, totalizam 80,5%, crescendo de ser explicado a causas exteriores, os restantes 19 e 20% do total das variáveis. E, também, esta informação que estamos a referir que é até mesmo, na desagregação de alguns dados, nomeadamente setoriais, que seria, talvez, importante para um maior conhecimento das atividades taxistas a níveis mais elevados de sinistralidade. Como digo, não sei se os dados de 2013 já referem uma realidade diferente. Em conclusão, e termino já para a Confederação do Comércio e Serviços, esta campanha faz todo o sentido. Os resultados vão continuar a ser utilizados e esperamos que se mantenha viva a ideia de realizar ações de prevenção, nomeadamente, através de campanhas com o envolvimento de todos os parceiros sociais e que sejam dirigidas, quer empregadores, quer talentos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Doutor, de facto, por terem tido aqui. Nós podemos, também, em próximas oportunidades, para entrar ao Sr. Presidente. A conta da área dentro do Porto é muito, muito rápida. Não há... Cada vez há menos desculpa para não ficar sem Lisboa. E a perspectiva diferente também é boa. O contributo e o desculpa que aqui nos deixou é muito importante para nós. De facto, além da campanha central, apesar da campanha central nestes setores de atividade, também foram feitas intervenções inspectivas nos armazães, nas grandes distribuições, foram cortas da marca. Não com esta visibilidade, mas também integradas e fazendo chegar aos empregadores e aos trabalhadores do setor de atividade, não com esta visibilidade. pela campanha e que o seu doutor elogiou e nós agradecemos, não do elogi, porque elogi a todos, é dos parceiros sociais aqui representados, todos os participantes. Passava a palavra então ao seu doutor Giorgio Cazula, representando a CGTP, a especialização da liberdade também, doberia a voz. Ok, obrigado também. Bom, para clarificar as coisas, porque é um italiano aqui a esta mesa, no nome da CGTP, eu sou italiano e português, estou há mais de 20 anos em Portugal e colabora com a CGTP há mais, também de 20 anos, nomeadamente ultimamente na área de segurança e san, que eu fiz uma pós de educação com um técnico superior de segurança e san. E por isso, também pediram-me para representar a CGTP, por ser consultivo para a promoção da segurança e san na ACP. E então, eu também vou dar-se alguns topos da avaliação, não vai ser uma avaliação global sobre a campanha, são algumas ideias que preparei. Antes de tudo, talvez lembrar uma coisa que não foi dita. As 10 estatísticas que a ACT apresenta no seu site são reveladoras. 2014, 308 acidentes graves, dos quais 115 mortais. 2015, 417 acidentes graves, dos quais 142 mortais. Vai subindo. Portanto, temos muitas boas práticas, temos muitos bons discursos, como já foi dito, mas a realidade é essa, continua a haver mais acidentes, continua a haver mais acidentes mortais. Por isso, antes de tudo, nós queremos louvar e dar os parabéns à ACT por esta campanha, como outras campanhas que estão a ser desenvolvidas. A ACT como os inspectores e os técnicos que contribuíram, de facto, fortemente para os resultados desta campanha, bem como os outros parceiros envolvidos, apesar, precisamente, dos recursos limitados, nós queremos lembrar isso, apesar dos recursos limitados da ACT, com o número de inspectores inferior ao que nós pensamos que seria mais correto, e que lembramos sempre com o CGTP, como um parceiro social, no quadro, na sede da concertação social, sempre lembrar o que faz sempre com mais inspectores. Bom, mas os resultados não se conseguem sem a participação das empresas e dos sindicatos. Durante a CGTP, que eu represento, também participaram várias cadeirações sectoriais, a FEVICOM, que está aqui representada, o Número da Construção, a Metanologia Química, a FICMETAL, o Comércio e Serviços, que é o SEST, a Agricultura, que se envolveram também nesta campanha. Como? Divulgando a informação e disseminando os materiais de informação nas reuniões de órgãos sindicais, em primeiro lugar, das federações, dos sindicatos, na divulgação através dos sites e internet respectivos, nas ações de sensibilização junto dos trabalhadores, nos locais de trabalho, com a distribuição e a fixação dos documentos produzidos e os cartazes em diversas empresas destes setores. Mas, também, a inclusão de diversos materiais nas propostas de contratação coletiva que foram realizadas nestes setores. Mas, justamente, não está a correr tudo bem. Um dos exemplos dos problemas recorrentes que foram contactados foram mencionados repetidamente nas intervenções anteriores. A questão da formação dos operadores das máquinas, que não é sempre realizada e, mesmo quando é realizada, há dúvidas sobre a qualidade e a certificação que é dada a esta formação. E isto é uma questão importante, recorrente, que, nos locais de trabalho, nós como sindicatos foram preparados. Depois, a própria certificação da formação, também não deixa muitas dúvidas, mas está sendo confirmada. Muitas vezes é uma simples declaração da empresa que se pretende certificá-la e habilitá-la para a formação, porque, em verdade, em alguns casos, é verdade, mas muitas vezes não é. Em alguns casos, é a própria comissão sindical das empresas que proporcionou a intervenção da ACTI para realizar uma ação de sensibilização. Mas aqui, infelizmente, um ponto negro. Mais um. Infelizmente, é um exemplo concreto a apresentar. Lamentamos uma colaboração entre a representação sindical e a direção da empresa que não funcionou corretamente. É o caso da empresa DHL, na região da Liseia, onde foi a própria comissão de trabalhadores que proporcionou a intervenção da ACTI, organizou-se uma ação de sensibilização, a direção da empresa aceitou, a ação se realizou, mas foi o dirigente sindical que organizou tudo isso e foi proibido de participar da ação pela direção da empresa. Portanto, isto é mesmo impensável. Mas, o que aconteceu? Uma ação decorrente muito bem, concorrente, corrente a problemas. Bom, isto interpela-nos sobre a necessidade de uma maior abertura das empresas, a informação, a formação, não só sobre a gestão de segurança e saúde no trabalho, mas também sobre a legislação laboral em geral, a questão da formação profissional, que é muito importante. Aqui só quero mencionar um estudo que foi apresentado há poucos dias pelo MISP, que revela, que demonstra a falta de ambição das próprias empresas para a formação dos seus trabalhadores, mesmo na necessidade das empresas para ter um pessoal mais qualificado. O estudo este revelou que uma grande maioria não quer ou não pretende o pessoal mais formado, mais qualificado. Isto revela um pouco a cultura, falou-se muito da cultura empresarial, da cultura de segurança, e infelizmente há ainda muita coisa para fazer. Falamos muito de competências, orientações, formação, e isto, infelizmente, não é uma prioridade para muitas empresas. Tudo isto explica porque, penso eu, voltando às estatísticas da ACT, a maior parte, como já foi dito, a maior parte das vítimas dos acidentes são os trabalhadores menos qualificados, e os sectores como a consumação, as indústrias de formação, armazenamento, etc. Ali não vou entrar em percentagens. Nós, como CGTP, acreditamos na importância da formação e da sensibilização, mas não só para os trabalhadores, também para os próprios empresários, nomeadamente nas micro e pequenas empresas. Nós sabemos que as associações patronais concordam connosco sobre isso. Não sabemos. Infelizmente, sabemos que é difícil também, e há de fazer um trabalho particular dirigido a estes empresários, que menosprezam a importância da formação e da própria prevenção da segurança. No lado sindical, nós fazemos muita ação de formação, nos diversos sectores também, não só a nível nacional, não a sector real. Fazemos muita formação também para formar dirigentes sindicais e representantes eleitos na área da segurança e saúde. E, portanto, nós pensámos que, do nosso lado, pelo menos tentámos também realizar, dar a nossa contribuição em termos de formação. Para concluir, dizer que esta campanha é um exemplo que, de facto, se poderia produzir, com melhorias, é um exemplo que foi, com mais informação e sensibilização, eventualmente será possível reduzir ainda mais os acidentes de trabalho, e melhorar as condições de segurança e saúde das empresas. Nós esperamos, sobretudo, que esta campanha, por exemplo, retirar... Esperamos retirar lições desta campanha. Como já foi dito por vários intervenientes da ACT, dos espectadores que estiveram aqui na mesa, eles também aprenderam muito, e tem certeza que sim. Nós também, como parceiro, esperamos retirar muito e esperamos, como já foi dito, os resultados mais concretos em termos de dados. E, nomeadamente, gostaria de receber uma lista de todos os... ou um repertório, melhor formalmente, dos problemas que foram detectados nas visitas dos espectadores. Porque é interessante lembrar que houve, acho que houve 1.500 e tal visitas, mas houve 2.180 notificações. É interessante. Portanto, sim, é interessante que houve uma mista destes problemas que foram detectados, das correções de medidas, das correções que foram propostas. E eu diria também um aspecto importante, a questão da normalização das máquinas. Acho que seria interessante ver se, nas visitas inspectivas, foram também detectados estes problemas das normas que foram eventualmente... que poderíamos eventualmente melhorar, nomeadamente em termos de fabricação de máquinas, de fabricação de equipamento. Há um grande trabalho também sobre o qual nos sindicatos, nós começamos a intervir cada vez mais, porque pensamos que também os sindicatos, nos sectores, a partir dos trabalhadores, a partir das suas condições de trabalho, são os primeiros a poder dar um aviso, um parecer, sobre as questões de normas dos equipamentos. E acho que isto seria interessante vermos o resultado da campanha sobre esta questão. E portanto, terminar com esta campanha, não para a campanha, a campanha justamente não termina aqui. E assim, nós pensamos que, para muitos de nós, mesmo nos sectores, é um início, ao contrário, recebemos muita informação e documentação para poder continuar mais. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É exatamente isso. Nós registramos que as preocupações do Manifestou também são nossas. Os dados, com certeza, serão disponíveis a sempre tempo, e públicos, aliás, como são sempre. Obviamente, a responsabilização que todos estamos a assumir e responsabilidade que todos estamos a assumir enquanto parceiros, é isso mesmo, é isso que acabamos de falar e que todos estamos dispostos para fazer. Eu passava a palavra ao Sr. Engenheiros de Brando Vasco Ancelos para falar então sobre a campanha. Bom dia, eu quero agradecer a todos, começo por solicitar a ACT, no princípio, pela campanha, pelo médico, desde uma forma de cirurgia usada, que foi notável, desenvolveu todos os parceiros, desde o princípio, participaram desde a concepção, até a parte de sua samba e até esta reunião, mas é notável, muitas vezes, nem sempre que isso acontece, desta partilha, uma partilha que é muito importante. O tema da campanha dessa partilha é muito importante, e depois temos a segurança no trabalho, por exemplo, é essencial, mas a empresa já é uma preocupação muito grande das empresas. As empresas têm de competir, têm de elevar, têm de procedimentos em casos globais, têm de ser mais competitivos, é absolutamente fundamental a segurança. A segurança não pode ser, não pode corresponder a um prédio de geros, uma fábrica que tem de cumprir prazo, não pode parar, digamos, dois ou três dias. E, portanto, temos a intenção originalmente da IKEA, que preocupa-se em fazer, digamos, produtos de primeira categoria, está preocupado, digamos, com o lançamento. Portanto, os interesses das empresas, a segurança, digamos, é uma prioridade. E, nesse aspecto, a campanha foi muito bem conduzida, e os resultados da campanha, por respeito aos objetivos e dos elementos produzidos, também consideramos que foram atingidos objetivos, são muito interessantes. E, resumindo, eu diria que a IKEA deu exemplo, porque a IKEA giu, e depois nos agirei em conjunto. Portanto, por trás, digamos, também é um debate que não é uma instituição de negócios. Portanto, temos que todos desenhar neste tema, que é muito importante, e isto termina. Estou a ver, não é qualquer um pouco de coisas. Obrigada. Obrigada. De facto, a exigência é para todos. As empresas não podem parar, e os trabalhadores não podem morrer, e nós estamos aqui todos com o mesmo fim. Passar uma palavra para a senhora engenheira, Fanda Cruz, que, pela UGT, vai também partilhar a sua visão que este parceiro social tem sobre ele também. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, a todos. Eu também vou tentar ser o mais parecido possível. Primeiro, a atualidade agora e segundo, também com consideração aos assistentes que ainda estão aqui depois deste que falar. 3 pontos. Queria começar por agradecer à ACT por, de facto, nos ter integrado nesta campanha, o nosso OGT, o universo OGT e o OGT de todos os seus sindicatos, pois nós, como parceiro social, fazemos parte de todas estas estruturas, destas campanhas, em certa cor, portanto, tentamos sempre que possível estarmos envolvidos o mais possível e também os nossos sindicatos. Segundo, gostaria de ressalvar o painel que tivemos sobre as boas práticas. De facto, as apresentações foram todas muito interessantes. Gostaria muito de ter a oportunidade de ter vindo mais cedo e de ter assistido. Gostaria imenso que continuássemos a assistir estas boas práticas, tanto da parte da investigação, como da parte das empresas, sendo que, infelizmente, o nosso sindicato empresarial é de pequenas e médias empresas, e de pequenas mais do que a situação que estamos chegando. Tendo essa consciência, essa também é uma preocupação que o OGT tem muito pequenino. Terceiro, relativamente à campanha, gostaria de dar, preparando os parabéns ao engenheiro Emmanuel Montes, pela forma como foi conduzido todos os trabalhos desde o início, e toda a equipa que o OGT, pela ACTI, todos os parceiros que tiveram vindo a primeira vez, a campanha de um trabalho. Como tiveram mesas reuniões, nem sempre podemos, pela minha parte, estar presente, porque, de facto, também temos outros compromissos e os recursos humanos que temos, não são tantos para nos estaremos, mas, realmente, conseguiu criar consensos, em termos setoriais, e sendo que, quando estamos a falar de setoriais, como a Constituição Civil, a agricultura e o transporte, muitas vezes as confederações entendem-se, mas, depois, às vezes, há aqui entre trabalhadores e empregadores alguma desconfiança, e isso também foi enrolado de forma como, como é que poderíamos fazer com que a campanha resultasse, e resultasse sem o Líderes, porque, de facto, muitos destes trabalhadores, destes empregadores em concreto, são trabalhadores bem desqualificados, são os mais atentados pelos acidentes de trabalho. Portanto, a utilidade desta campanha em pertenência foi muito bem explorada, é importante que, de facto, houvesse uma continuidade neste trabalho que foi feito. A campanha termina, mas tudo o que se conseguiu, do nosso ponto de vista, deve ser otimizado, e deve ser disseminado o mais possível, e continuar, porque, se houvesse possibilidade, estes grupos de trabalho continuarem a contribuir para que, de facto, uma maioria desta prevenção nos riscos profissionais e máquinas e equipamentos, por parte do LGT, era muito bem visto. Gostaria de focar que, para nós, em termos, terminemos sempre por uma verdadeira cultura de prevenção, mais informação, mais informação aos trabalhadores, mais sensibilização para a prevenção, mais envolvimento na eleição dos representantes para a segurança e segundo trabalho e envolvimento destes representantes, nestas campanhas e nestas ações e nas empresas, por forma a detectar algumas questões relativamente à prevenção de riscos profissionais, são estas as mensagens que o objetivo estaria de passar. Naturalmente, estamos sendo disponíveis para participar em todas as campanhas, e vou fazê-lo com muito gosto e muito empenho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra, muito obrigada a todos os meus parceiros de mesa. A campanha, como eu disse, como dissemos já, a campanha vai deixar-se visível desta forma, mas vai continuar a prolongar-se efetivamente no terreno, nas visitas inspectivas e em toda a atividade da ACT, que não se reduz, como todos sabemos, há inspeção própria nem medida. A prevenção é a matéria da ACT. A ACT está, desde a escola, desde os bancos da escola, a tentar sensibilizar para uma cultura de prevenção, e nisso estamos todos de acordo, parceiros sociais e a ACT, enquanto organismo do Estado, estamos todos de acordo num ponto. A sinistralidade laboral tem de ser drasticamente diminuída, temos de procurar os mais, mais eficientes, mais dificuldades para o fazer, e é isso que todos, em bom mundo, procuramos. Eu agradeço também os seus cumprimentos à ACT. e, obviamente, que o sucesso da campanha é de todos. O Engenheiro Emanuel está feliz com isso, e o Sr. Inspector-Geral, o Sr. Inspector-Geral, toda a ACT em particular, está muito feliz com o sucesso da campanha, mas o trabalho começa agora, com um aspas, fundamente, e o sucesso da campanha, todos os que estamos a representar todos os seus organismos. Muito obrigada. Agradeço também aos resistentes, e, como diria Sofia de Albright, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Portanto, vamos para casa com aquilo que levamos daqui, e vamos pensar na exigência, que aqui foi falada pelo PANHAL anterior, naquilo que podemos ainda fomentar em termos de estudo, A análise e a realidade virtual que nos apresentam foi uma coisa superba, eu sou o direito, fiquei fascinadíssima, acho que há de facto muita coisa a fazer, mesmo nos acidentes simples com os cabotos, portanto há muita, muita coisa a fazer e nós sabemos disso, temos que nos comportar não ignorando, como se não soubéssemos. Um bom fim de dia a todos, bom regresso a casa e não se esqueçam de participar da página da ACP, encontram sempre qualquer coisa interessante que vai ser útil no exercício do vosso dia a dia, criando hábitos de prevenção. Muito obrigada.